Por vezes o amor mais forte não é o que se revela a nós subitamente, mas o que, sem parecer consultar-nos, se insinua em nós lentamente e ganha terreno sob os nossos olhos. O amor que atinge seu ápice na primeira tentativa não tarda em nos decepcionar, passa como o instante que o produziu. É preciso que o amor seja um ato interior no qual o ser inteiro, ao se envolver com ele, possa descobrir a um só tempo uma plenitude perfeita e uma virtualidade infinita. Só então ele reúne em si toda a sucessão de momentos do tempo e penetra a eternidade. Legenda por Sônia Ruberti